Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Olha o que nós temos hoje aqui ó, o Playstation 2 modelo FETI, vou até levantar um pouquinho aqui para vocês verem o tamanho da criança. É pesado hein, é pesado, bem pesadão em relação ao Slim né, deixa eu tirar essa plaquinha aqui um pouco para cá assim ó, então galera, esse aqui ele tem o seguinte defeito, ele liga tá, normalmente, ele tá com o mod de HD aqui ó, adaptador aqui para HD e segundo o dono dele estava funcionando e de repente parou de funcionar, ele tá rodando jogos pelo HD tá. Eu liguei ele agora há pouco aqui na TV e notei que ele não carrega nada, ele aparece a tela de inicialização ali do Playstation e depois ela some como se fosse carregar um jogo e para ali, fica uma tela preta. Então não quer dizer que não tá conseguindo carregar os jogos que estão no HD. Aí eu pensei, bem, então vamos testar então se você tá lendo algum DVD, ele falou que o leitor tava mais ou menos, ok e tal, só que olha o que acontece, eu vou ligar aqui ó. Ele já ligou, daí ele vai aparecer aqui do lado da minha TV aqui, vocês vão até escutar o barulhinho, daí ele funcionando. Aí o meu cabo aqui tava mal conectado aqui. Deixa eu ligar ele de novo aqui, o cabo de vídeo aqui tava mal conectado, não apareceu nada de imagem. Olha, ó, apareceu a tela do Play e daí ele some. Não aparece nem logo de Matrix, nem nada, eu nem sei se ele, ele deve ser desbloqueado porque tá funcionando os jogos pelo HD. Mas assim, é, eu não sei qual desbloqueio que é, entendeu? Nós vamos ter que verificar. Então daí ele para nessa tela aqui preta e não vai nem pra frente nem pra trás, não acontece mais nada, aperta qualquer botão aqui, não dá, tá? Então daí eu falei, bem, então vamos testar pra ver se ele tá lendo o jogo. Ele falou, o dono dele falou que o leitor tava mais ou menos, minha boca, ele conseguiu só gravar o pendrive aqui pra poder inicializar o HD e beleza. Só que daí quando eu aperto aqui o botão do EJ, porque esse aqui é a gaveta, tá? O Playstation Slim e você abre aqui por cima, esse aqui tem uma gaveta. Você aperta aqui o EJ, a gaveta não abre, tem alguma coisa travando ela. Ela vem um pouquinho pra fora, para e depois volta. Deve ter alguma coisa obstruindo essa gaveta de abrir. Então eu não sei se tem algum DVD lá dentro, algum CD, alguma coisa. Então a gente vai ter que verificar isso aí também, tá? Então deixa eu desligar ele aqui. Vou tirar os cabos aqui, ó. Vou tirar aqui o memory card, controle. Deixar tudo pro lado aqui, ó. Vamos ver melhor ele aqui, ó. Ele é aquele bonitão lá, é o FET, tá? O grandão. Aqui tá o adaptador de HD. Eu vou abrir aqui pra vocês verem esse adaptador. Ele tem dois parafusos fenda aqui, tá? Que seguram ele aqui na carcaça. São parafusos bem curtos, né? Pouquinhas voltas ele já... Ele já solta aqui. É bom abrir isso aqui com ele deitado assim, tá, galera? Porque senão você... Deixar ele assim, virado pra cima. A hora que você puxa esse adaptador, o HD pode soltar e danificar. Então... Você puxa ele aqui, ó. Segura aqui pelo HD e despluga aqui, ó. Esse aqui é o adaptador. Beleza? O HD tá aqui, ó. É um... MaxTor... 250GB. Cai bastante jogo aqui, hein, galera? Então eu vou deixar esse aqui aqui do lado. Vamos dar uma olhada aqui atrás agora. Ó, aqui a gaveta aqui pro HD. Saída de áudio e vídeo, saída ótica, entrada de energia. Botão liga e desliga e ele tem essa ventoinha grandona aqui. Então, galera, então agora eu vou abrir ele. Vou tirar umas fotos ele durante o processo. E vamos descobrir primeiro qual que é o desbloqueio que ele tem, se é que ele tem algum. E outra... Por que que essa gaveta aqui tá emperrando? Eu já vi aqui também, ó. Tá faltando a portinhola aqui do... Do Memory Card 1 aqui, ó. Tá travando pra cima aqui, ó. Então ela talvez esteja descaixada alguma coisa. A molinha dela deve ter estragado. É do 2 aqui. Também as duas portinholas aqui tão meia boca aqui, beleza, galera? Então agora eu vou abrir ele aqui. Vou tirando umas fotos do procedimento. E depois a gente volta aí com o teste final dele, beleza? Vamos ver esse console agora mais de perto. É um belo Playstation 2 modelo FAT. Daquele grandão, né? Difícil hoje achar no mercado um console desse funcionando em boas condições. Ele é muito procurado, assim, muito bonito, né? Ele tem fonte interna e tal. Aí era o HD que tava instalado nele. Um MaxTor de 250 GB. Ele é encaixado ali naquela... Naquele buraco ali, né? Um espaço pra pôr o HD. Aí é um modelo 50.001, né? NTSC. E pra abrir a gente tem que tirar oito tampinhas aí. Sendo quatro delas borrachinhas que servem com os pezinhos, né? Então, uma chavinha pequena ali você tira com cuidado pra não quebrar nada, né? Essas tampinhas, borrachinhas aí. Ela sai com uma certa facilidade. É só você ter um cuidado ali. Então daí tirando os parafusos você vira ele de novo. Tira essa parte superior, a tampa sai inteira. E a gente já tem acesso aí à parte interna aí do console. Os dissipadores de calor aí da parte do processamento, né? Aí aquela parte das tampinhas dos memory cards. Eles estão meio bagunçados. Eu vi que tem um ali que tem uma haste quebradinha. O outro tava com a mola mal encaixada. Então, isso daí nós vamos dar um talento depois pra eles ficarem bonitinhos. Pra não afetar a estética do console. Voltando agora para o videogame em si. Então, a gente vai agora começar a desmontar ele, né? Então, a gente tira toda aquela carcaça. Fica só o miolo, né? Tem a parte da fonte ali em evidência. Tem um pouco de sujeira aí, né? Pó e tal. Esse daí é comum. Um videogame grande desse acumula sujeira, né? Na parte do HD ali, onde tem muito espaço vazio ali. Então, acumula essa sujeira. E tá aí o desbloqueio dele. É um Mars Pro, né? Pouco usual aí, né? A maioria é Matrix, né? Esse daí é Mars. Aí a placa-mãe dele tá bem conservada. Não tem sinal de desgaste, nem de retrabalho, nada, né? Aí os chips de processamento, de vídeo e tal. São bem interessantes aí. Aí é onde vai aquela parte dissipadora de calor, né? Gera muito calor ali, aqueles chips ali. Aí ele tem uma bateria também interna que controla o sistema. Então, eu por precaução, resolvi trocar ela. É uma CR2032 comum, não é recarregável nem nada. Então, de tempos em tempos, eu tenho que substituir ela pra manter ali a parte de hora ali, de configurações salva, né? Então, tá aí a bateria nova instalada. Agora a gente vai passar o pincel aí, onde tá a sujeira aí. Na unidade ótica ali, tem alguma coisa também. Aí mais uma foto de um outro processador dele. É um videogame bem compacto. E agora a gente vai começar a montar de novo ali. A parte da fonte ali em evidência, essa placa mais amarela ali, né? E vamos dar uma atenção agora pro bloco ótico aí, né? Pra unidade ótica em cima. A gente tira a tampa superior ali, a gente vê a gaveta. E a unidade ótica ali pequenininha no meio ainda no trilho ali, né? Aí em detalhe, aí a unidade ótica da Sony. É engraçado que a Sony fabrica unidade ótica pra ela mesma e pra outros videogames também. Então, abrindo ali, tirando a gaveta, a gente tem acesso a unidade ótica. Embaixo, ela tem dois parafusos de regulagem, tá? Um é o C1 pra CD e um pra DVD. Então, você ajusta ali pra ele poder ter uma leitura mais fácil dos discos, né? E também vamos aproveitar aí pra gente dar uma engraxada aí nas partes móveis, tá? Graxa branca, tá, galera? Não é WD-40, desengripante, nem nada. É graxa branca. Então, passa ali no motor dele, nas engrenagens ali da bandeja também, né? Deixa tudo bem lubrificado ali pra poder correr de uma maneira fácil, né? Você também agora limpa a lente com álcool isopropílico. Não tem segredo, pega um cotonete, de um lado você molha, limpa a lente, do outro lado com a parte seca, você seca ela, tá? E tá aí o detalhe aí de um quebradinho aí na gaveta, é isso que tava fazendo ela travar. Olha ali, ó. Esse frio ali, ó. Ele tava engatando. Então, daí a gente teve que recuperar. Então, eu passei uma colinha ali. Resolveu o problema, a gaveta não vai mais emperrar. Então, agora a gente vai montar o videogame novamente e verificar o seu funcionamento. Aí, ó. Colocando a gaveta de novo, vamos fechar ali a parte da unidade óptica também. E aí, resolvendo aquela parte da portinhola, eu não tirei foto do que eu fiz ali, mas eu coloquei um pedacinho de plástico ali pra segurar melhor ali aquela parte quebrada. Então, agora o videogame já tá fechado, já coloquei o memory card ali, já vou ligar ele pra gente testar aí pra ver como é que ficou essa maravilha desse Playstation 2. Fete. Ficou muito bonito mesmo. É um videogame bem legal. Fala, galera do canal Meu Game Antigo. Voltando aqui com o nosso Playstation 2 Fete. Eu quero mostrar pra vocês ele aqui, ó. Ele já tá aqui pra gente testar. Beleza? Tá aqui plugado já com o nosso controle. Tá ligado aqui no áudio e vídeo, na energia. Eu vou ligar ele aqui pra vocês verem, tá? O que que a gente conseguiu com esse Playstation aqui, ó? Ele tava lendo jogos, quer dizer, ele não tava lendo nada, né? A gaveta do DVD tava travada e o HD, quando ele iniciava ali, não tava lendo nada. Tava parado. Então, o que que a gente fez? A gente desmontou todinho ele. Vocês viram aí as fotos? Desmontamos tudo, limpamos, trocamos a bateria interna que ele tem ali do sistema, né? E daí eu comecei a fazer alguns testes, tá? Começando por esse carinha aqui, ó. Pelo HD, tá? E eu liguei ele no meu computador, não... Não leu. Não reconheceu. Então, eu imagino, né? Por exclusão aí, que essa parte dos jogos do HD não tá carregando por causa do HD. Por efeito de hardware. Então, esse HD deverá ser substituído, né? Feito uma nova gravação dos jogos e tal. Porque o que faz ler os jogos no HD é esse carinha aqui, ó. Já tá gravado aqui o OPL dentro desse memory card. Então, se eu colocar um outro HD com jogos ali, ele vai funcionar. Segunda parte. A gente recuperou o leitor dele. O leitor dele tá funcionando, porém não tá 100%, tá, galera? Ele já é um leitor, parece que já tem algum desgaste. Porque o leitor dele tem quatro regulagens ali, tá? Duas na lente, né? Uma pra CD, outra pra DVD. E duas no carro. Uma pra ajustar a altura do bloco óptico. E a outra... Duas alturas, na verdade. Uma do carro todo e a outra só do bloco óptico. Só da lente ali, entendeu? Então, nessas quatro regulagens, a gente fazendo ali um... Um mesclado entre elas, a gente consegue algum acerto. Eu consegui ele fazer ele ler alguns jogos aqui, tá? Alguns não leu, outros demoram pra carregar e alguns leu. Então, o ideal seria trocar essa lente. Ou, como tava funcionando antes, né? Substituir o HD e gravar os jogos todos no HD de novo e continuar pelo HD, tá? Eu vou testar pra vocês aqui alguns jogos... Dois jogos aqui que eu vi que ele lê. Primeiro, vamos começar com esse aqui ó. Grand Prix, que é um Fórmula 1. Vamos abrir a gaveta, ó. Agora, olha aqui ó. Agora a gaveta tá abrindo, hein, galera? Antes não tava. Ela tava com um quebradinho lá que tava emperrando aí. Agora tá funcionando perfeitamente. Você vai ver que ele tá lendo esses jogos aqui até com uma certa facilidade. Olha lá, já carregou. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Vamos jogar um pouquinho desse jogo aqui. Ele vai pedir memory card. Eu não coloquei nenhum ali. É um jogo de Fórmula 1. Deixa eu ver se tem alguma data ali. Não me lembro, mas deve ser. Ainda tinha montói e tal. Deve ser 2001, 2002. Alguma coisinha. É um joguinho bem legal até. Você jogando aqui na... Eu dei uma testada antes. Joguei aqui na parte fácil. Ele até é fácil de jogar. Aí, ó. Tá rodando os vídeos sem travar, sem nada. Então, quando ele ler o jogo mesmo, ele vai. Aí. Vamos escolher aqui algumas confirmações. Algumas opções. Desativei aqui o... O autosave, né? Que ele salvaria no memory card. Eu só achei engraçado que ele tá em... Ele tá numa língua. Deixa eu ver se dá pra gente mudar essa língua ali. Opções aqui, ó. Controles, opções de jogo. Som. Acho que não tem. Não tem. Vamos voltar. Vamos colocar aqui, então. Grande premium. Uma corrida rápida aí. Vamos escolher... Terlados. Modo fácil. Vamos com qual carro aí. A Ferrari, na época, era o que dominava, né? A McLaren também fazia bastante frente ali. A Williams era boa naquela época também. Sauber, Honda, Jordan, Renault, Jaguar. Orange, Aeros. Minardi, Toyota. Vamos de McLaren, hein? E vamos com o Kimi Raikkonen. O principiante aqui. O mais fácil de todos aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos lá. Vamos fazer uma... Uma classificação aqui. Pra ver se a gente consegue... Largar de uma posição melhor do que o último, né? Aqui o engraçado que... Digamos assim, a primeira configuração do controle, eu não mexi em nada em configuração, tá? O acelerar é no bola e... Quer dizer, o acelerar é no X e o bola freia. Não é nos gatilhos aqui, sabe? Vamos assim mesmo. Aqui os gatilhos mudam a... A visão. Vou colocar nessa aqui, que eu acho que isso aqui é a melhorzinha. Esse no modo fácil aqui... Aí, já saí de pista. No modo fácil aqui, ele tem uma certa... É uma certa ajuda de freio, tá? Ele freia sozinho em algumas curvas aí. Mas não freia muito, tá? Se você bobear ali, ele sai pra pista. Roda e tal. Imagina, galera. Um jogo desse aqui, há 20 anos atrás, era uma coisa de louco, assim. A gente tá acostumado com aqueles jogos lá do... Praticamente em 2D, né? Esse aqui já é em 3D. Você consegue mudar as câmeras e tal. Tipo... O Virtua Race, né? No Mega Drive, no Saturn, já tinha alguma coisa disso. Mas eram aqueles formatos todos poligonais, né? Bem... Mas também era uma revolução, né? Esse aqui já vai aprimorando, né? Vamos abrir a volta aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma volta boa. Na última vez que eu pratiquei, né? Na última vez não, né? Agora há pouco, quando eu tinha praticado esse jogo aqui, eu tinha conseguido largar em terceiro. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aí. A gente já sabe em alguns lugares que dá pra acelerar mais, né? Esse tipo de jogo de corrida, assim, que precisa de uma concentração maior, é... É meio complicado, assim, você jogar... Olha lá, fui lá fora. Você jogar e falar ao mesmo tempo. Eu, sinceramente, quando eu tô jogando o Fórmula 1 no Xbox, lá eu tenho o... Fórmula 1 2019, boa, né? É um show de bola aquele jogo, né? Coisa de louco. Só que pra ter uma emoção legal, tem que jogar com o volante, né? É... Todas essas informações que tem na tela ali, tempo de volta, distância por da frente, por detrás... Cara, sinceramente, não dá tempo de ler nada. Não dá pra ver nada daquilo. De vez em quando você bate um olho num canto ali pra ver mais ou menos. Mas não dá, cara. Não tem como. Olha lá, o Barrichello já fez o melhor tempo. O Schumacher o segundo. Olha, já piorou lá. Aquela saídinha de pista lá me ferrou. Vamos sair agora do treino. Para não demorar muito. Vamos ver que posição que a gente larga. Uh, vou largar em primeira. Olha, que maravilha. Aí sim, hein? Agora gostei. Vamos correr. Tempo dublado. Sem parada, que são só cinco voltas, né? Molhado. Colocar o blando ali, como estava antes. Olha lá, o pole, hein? Na última largada, eu não larguei muito bem, não. Demorei um pouco pra acelerar. Vamos ver agora. Agora consegui largar, mas os caras já pulam na minha frente. Deve ter alguma mãe, hein? Pulou dois aqui, ó. As duas Ferraris ali. É o Barrichello e o Schumacher ali. Na época, o Barrichello tinha um carro bom, né? Mesmo assim, não conseguiu fazer muita coisa. Ser piloto dois na Ferrari não é fácil. Porque na primeira corrida, eu andei dando muita tocada nos caras. Eu fui desclassificado. Então, você tem que passar limpo. Não pode... Não pode ser tipo Stock Car, né? Aí, fui lá fora. Os caras estão sumindo na minha frente. Não, tem que chegar mais perto desse. Aí, agora sim, ó. O negócio é o seguinte, ó. Você ficar perto... Não dá pra jogar o carro direto aqui nessas curvas. Você bate. Ficar perto. Quando chegar reta lá, você pega o vácuo e passa com mais... Com mais... Segurança. Aí, bati já, ó. Tomara que eu não tome a punição. Nas curvas, eles freiam demais, galera. Ficar perto. Pelo menos desse... Aí. Já me perdi aqui, ó. Perdi o contato. Podia ter a chance de passar eles agora. Ó, o Schumacher que tá na frente. Barrichello em segundo. Vamos jogar mais uma volta aí. Talvez a gente chegue nisso. Olha como na... Olha, tem um cara do meu lado aqui querendo passar. Ó, tá vendo ali, ó. No canto inferior esquerdo. Tem o meu gráfico dos pneus ali, ó. Tá tudo verde por enquanto. Bem, como são só cinco voltas, nem vai dar tempo de gastar eles. Vamos chegar de novo. Vamos fazer mais uma outra aproximação. Aqui seria um lugar de ultrapassagem até. Mas eu ainda tô meio longe, assim, ó. Não posso jogar por dentro ali. Senão... Ou eu não faço a curva ou eu vou bater neles. Aí, aí, aí. Tô deixando pra frear muito tarde. Ó, esse lugar aqui é bom a gente fazer ele bem pertinho. Vamos ver se na reta lá agora eu não... Ai, nossa! Perdeu? Alguém perdeu um pneu lá. Acho que foi o Barriqueno. Mas eu não fui desclassificado ainda. Foi um milagre. O cara também quase parou pra fazer a curva ali, pô. Ó, não tá aparecendo nenhuma punição pra mim. Os meus pneus estão ok, então. Então, eu nem vou parar nos boxes. Vamos passar lotado aqui, ó. Vamos atrás do Schumacher agora. Ali no canto superior esquerdo, no canto não, no meio ali, mais ou menos, tem o gráfico da pista, né? Pra ver ali onde estão os outros carrinhos, ali, ó. Eu e o Schumacher, a gente já deu uma descolada do resto ali. O Schumacher anda muito, hein? Vai tomar banho. Ó, nessa parte aqui, eu começo a chegar perto dele. Na reta lá, ele some na minha frente. Preciso entrar bem colado nele pra pegar o vácuo. É um jogo bem legal aí, pra você que tem Play 2 e não conhece ainda esse jogo. É bem bacana. Ó, nessa curva aqui que eles freem demais, né, cara? Na verdade, acho que eles freem não era certo. É o que freio errado aqui. Freio muito lá dentro. Daí faço ela muito aberta. Ó, essa aqui eles freiam bastante, ó. De lado, ó lá, ó. Passei na curva. Passada limpa, hein, galera? Não tem nada de... Ai, caramba, essa curva aqui eu sempre perco um pouco a mão dela. Também primeiro, também primeiro, mas ele tá grudado em mim, ó. Dá pra ver no gráfico ali que ele dá pra... A bolinha vermelha geralmente é o segundo colocado. Ele tá junto comigo, ó. Ele vai dividir a curva aqui. O bom é que na curva eles freiam mais. Tão freando mais. Então eu consigo... Consigo um... Um respiro. Vamos ver se nessa reta aqui ele não me pega no vácuo. Agora eu já consigo ver ele ali no gráfico lá. Já ficou pra trás um pouquinho. Esse aqui no volantinho deve ser bem legal, hein. Eu tenho o volante de Play 2, hein. Depois eu vou fazer, acho que, uma gameplay aí desse jogo. Eu gostei desse jogo aqui. O modo fácil, pelo menos, é fácil mesmo. Depois a gente vai pegando as manhas e dá pra aumentar a dificuldade, mas... Que tem jogo dele, com a Fórmula 1, que é muito difícil até você pegar o jeito e demora. Esse aqui você já pega meio... Nas primeiras jogadas, assim. Olha lá, a bolinha vermelha sumiu de novo. Ele deve estar no cangote aqui. Opa, rodinha na grama, né. Não faz mal a ninguém. Vamos lá, vamos lá. Ó, o Schumacher, ó, tá 1.2. Consegui abrir 1.2 dele agora. Agora tá bom. Nessa época, lembrando, né, não tinha DRS, né, então... Ó, acho que é a última volta agora, hein, galera. Lembrando que pra frear, galera, não precisa tochar o dedo no botão, tá. Você vai dando uns toquinhos pra ele reduzir na velocidade. Só tocha o dedo se você precisar mesmo. Se for bater. Se não, você roda também se você frear muito forte. Olha lá, tamo aí, tamo aí, ó. Qual que é a diferença agora? Eu não vi na última vez que apareceu ali. Olha aí, lá fora um pouquinho. Agora fui demais. Pô, agora na última volta eu vou dar chance pro cara? Não, tá louco? Não, né? Pô, arremei até aqui. Vamos lá, só contornar essas úteis. A gente vai percebendo também que algumas curvas a gente não consegue fazer direito. É porque o pneu já tá um pouquinho gasto. Nossa, agora eu fui lá no muro. Tchau. Tchau, Vitória. Na última curva. Aí, sacanagem, hein. Ah, valeu. Na última curva eu perdi. Fui ver ali, ó. Um gráfico ali. Que é aquilo, cara. Não pode descuidar. Aí, segundo. Segundo. Mas valeu aí, ó. Valeu. Pelo menos dessa vez eu não fui pro desclassificado. Gostei, gostei do jogo. Muito bacana. É, vamos trocar de jogo agora? Vou dar um reset aqui, abrir a gaveta. Então é esse aqui, ó. Grand Prix Challenge que nós estamos jogando. Agora eu vou jogar, vou colocar um pirataço aqui, ó. Na verdade, não é nem esse DVD. Tá no meu outro player aqui. Deixa eu abrir ele. É esse aqui, ó. Quem conhece esse aqui, ó. Bomba Pet. Só que é a versão 2020. Mas tá valendo. Esse jogo é muito legal porque eles colocam a narração daqueles caras lá do antigo esporte interativo. Né? Que hoje é... TNT Sports e tal. Aquele cara que grita lá. Aquele cara é muito doidão. E daí, como é uma narração da época. Então tem propaganda. Eles faziam muita propaganda, né? Ligue pra tal lugar. Ligue pra tal número, pra concorrer, não sei o quê. Então na época eles estavam anunciando que estavam sorteando um Playstation 3, galera. Só pra vocês terem uma ideia da velharia que é, né? Mas se eu não me engano, o último Pass que saiu pra Playstation 2 foi o 2011, eu acho. Então eles fazem tudo em cima daquele. Só mudam os nomes dos jogadores, os times, os uniformes e tal. Mas a base de jogo, aqui eu tô sem... Sem memory card, né? A base do jogo é o 2011. A jogabilidade dele, tudo, a mecânica. Então não tem muito... Não é muito sofisticado assim, né? Aí, ó. Espomba Pet que é cheio das propagandas, né, galera. Vamos jogar uma partidinha rápida aqui. Amistoso aqui. Deixa eu mudar aqui o nome do jogador. Vou colocar aqui... Brasil e... Sei lá. Não. Pegando a América do Sul aí. Brasil e Colômbia. Rapidão. Vou colocar aqui 5 minutos. As propagandas aí. Vamos lá. Hoje você não consegue mais fazer download do Bomba Pet, pelo menos de uma maneira mais fácil, né? Antigamente tinha o site lá e tal, os fóruns. Hoje você tem que pagar, tem cheio de burocracia, assim. Você tem que... Você sofre um pouco mais pra pegar, pra conseguir. Negócio cresceu, né, galera? Daí o pessoal tá... Querendo tirar um... Uma graninha aí. Acho que esse não tá muito alto. Acho que tá muito alto. Vamos lá. Tá muito alto. Vou botar um 18 aqui. Ó, ó a propaganda do Playstation 3, né? Olha, não saiu, hein? Eita! Olha, os caras quase fazendo gol. Tira! Alisson! E foi mesmo. Ai, pra fora! Lembrando que essa seleção aqui é a seleção lá de 2019, mais ou menos, né? Então tem aí uns caras aí que hoje não estão na seleção mais. Esse é um bonzinho até. Olha, esse ativo da Colômbia aqui é bom, hein? Caramba! O cara fazia um gol de longe, né? Esses caras aqui tão chutando muito alto. Aí fica difícil. Os comentários desses caras são os melhores, né? Que é bom que dá pra fazer bastante falta. Quer dizer, não é que dá pra fazer isso, né? Ai, na hora que eu ia fintar aquele cara ali, me travou. Ai, cara! Pega a bola, rapaz! Estica essa perna! Olha, que defesa do goleiro, hein? Mais um. Fazer um gol de cabeça, Estão. Deu. Ó, cativo, ó. Agora foi na mão do goleiro. É sacanagem. Ó a propaganda do Playstation 1. E eles ficam repetindo essas coisas aí. Mas é engraçado. É engraçado. Eu gosto, eu gosto. Tem uns Bombapet mais antigos que tem a narração do Galvão. Ai, tem umas lá que, pelo amor... Ai, cara, chegou pra ele mesmo. Não tinha ninguém. Esse cara é bem loucão, né? Defesaça mesmo. Ah, enrolei demais. Pega o cara. Esses caras da Colômbia são ligeiros Não dá pra mobiar com eles não Olha, colocadinha, hein? Quase Nossa, dois deles Ih, deu de graça Nossa, soltei demais Tá difícil, tá difícil fazer um golzinho nessa Colômbia aqui Agora vai Ah, golaço Olha quem fez, Firmina Boa, boa Nem que seja no finalzinho, né? Nossa, que bolão Será que tá impedido? Não, não tá Tá lá Aí fica fácil, né? Aí fica fácil, né? No meio ali E quem que foi? O goleador Roberto Firmino Esse cara é bom, hein? Dois gols aí Vai também com uma bola dessa? Um replay pra vocês O goleador não teve nem chance Quase que eu peguei essa bola Pega o cara Pega o cara Acabou 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 Vou aproveitar agora então Pra finalizar aqui também Beleza, galera? Então tá aí, tá testado o Play 2 Fetch Que antes tava com o HD Mas o HD tá com problema Então a gente recuperou o leitor De uma maneira assim, digamos Parcial, né? Porque o leitor não tá 100% Mas ele tá lendo alguns jogos Então acho que dependendo Da mídia que você usar E da maneira que você gravar Ele vai ler sem problemas Beleza? Então se você gostou desse vídeo Dá um like Aí no vídeo Comenta É muito importante que você comente esse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Pra saber quando tem vídeo novo Toda semana tem alguns vídeos aí Pra gente conferir Beleza? E até a próxima E até a próxima